O Senhor esteja convosco. Ele está dentro de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos, assim como aconteceu no dia de Noé, também acontecerá nos dias do Filho do Homem. Eles comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento até que o dia que Noé entrou na arca. Então chegou o dilúvio e o fez morrer a todos eles. Assim aconteceu como nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, construíam. Mas no dia que Ló saiu de Sodoma, Deus fez chover fogo e enxofre do céu e fez morrer a todos. O mesmo acontecerá no dia em que o Filho do Homem for revelado. Nesse dia, quem estiver no terraço, não desça para apanhar os bens que estão em sua casa. Quem estiver nos campos, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem procura ganhar a sua vida, vai perdê-la. E quem perde a sua vida, vai conservá-la. Eu vos digo, nesta noite, dois estarão numa cama. Um será tirado e outro será deixado. Duas mulheres estarão moendo juntas. Uma será tomada e a outra será deixada. Dois homens estarão no campo. Um será levado e outro deixado. Os discípulos perguntaram, Senhor, onde acontecerá isso? E Jesus respondeu, Onde estiver o cadáver, aí se reunirão os abutres. Palavra da salvação. Glória a vossa, Senhor. Nós estamos chegando próximo ao tempo do advento. E as leituras já começam a falar dos fins dos tempos, da chegada do Senhor. Estamos encerrando o tempo comum. Esse tempo que nós aprendemos a caminhar com Jesus, a criar uma identidade em nós com Jesus, formar nossos pensamentos em Deus, a nossa identidade, nosso jeito de ser, nosso jeito de viver. Nós vamos nos configurando ao Senhor. Esse tempo são 33, 34 semanas comum. Nós vamos criando esta identidade nova em nós. Deixando de ser aquele homem velho. E fazendo um caminho com Jesus para Jerusalém. Para Jerusalém celestial. Esse tempo, então, Deus foi nos preparando para que a gente preparasse a chegada do Senhor. A vinda do Senhor. Como ela se dará? Que dia que vai se dar? A gente não sabe. Nós preparamos a vinda do Senhor. Então, por isso, Ele vai colocando, dando as conotações para a nossa vida de como vai acontecer esse fato. Ontem Ele falava que Ele viria como um relâmpago. Assim como o clarão de um relâmpago, o Senhor chegaria para encontrar aqueles que estão esperando por Ele. E agora Ele vai enumerando quantas pessoas talvez Ele possa encontrar. Depois Ele vai falar de que quando Ele chegar, talvez Ele não vai encontrar fé sobre a face da Terra. Que os números dos eleitos vão diminuindo. Vão diminuindo. Muita gente, por causa de diversas situações, vão abandonando a fé. Vão deixando de viver em Cristo, viver em Deus. E vão abandonar. Vão fazer apostasia da sua fé. E aí, hoje, a primeira leitura do livro da sabedoria, ela nos revela também algumas situações que vai acontecendo no mundo, que vai nos afastando de Deus. Onde o homem vai pondo a sua confiança. Onde ele falava, o livro da sabedoria, descrevia como que a sabedoria agiria no meio de nós. Como que nós precisávamos ser sábio em Deus. Falava da sabedoria, que é um espírito inteligente, santo, único, múltiplo, sutil, amável, perspicaz, amante do bem, penetrante, desimpedido, bem-fazejo, amigo dos homens, constante, seguro, sem inquietação. Então, quem está em Deus, vive esta graça. Não vai ser confundido, não vai deixar as outras coisas entrar na sua vida. Mas, hoje, o livro da sabedoria fala daqueles que ignoram a Deus. Trocam Deus por tantas coisas. Aí, outras coisas viram Deus na sua vida. E aí, aqui, ele enumera muitas pessoas que vão acreditar nos astros. Na astrologia, tem muita gente que acredita nos astros, vive de astrologia. Não sai de casa sem ler uma astrologia. Porque tem em diversos lugares, jornais, em muitos lugares tem revista, e tem rede de televisão falando de astrologia. E as pessoas acreditam, as pessoas necessitam ler aquilo para sair de casa. Ali vai falar do tipo de roupa que ela tem que vestir, o que ela tem que fazer, qual a cor que ela tem que vestir, o que ela deve viver naquele dia. Então, ela fica presa àquela situação. Então, ela acredita nos astros. E aqui, hoje, Deus chama de insensato. Quem acredita em tais coisas? Para não chamar de burro. O insensato é bem... Deus, muito amoroso, chama de insensato. Se fossem nós, aqui, no popular, ele chamava de burro. Mas Deus é Deus. Ele fala com amor, com carinho. Na nossa ignorância, nós falamos de outro jeito. Porque essas pessoas ignoram a Deus. Nós temos, assim, uma busca incessante das pessoas e conhecer os astros que existem aí fora. Vai lá, estão querendo em Netuno, já foi na Lua, e agora eles querem buscar a vida em outro lugar. Porque eles ficam achando que podem dominar toda a natureza, mas destrói a que está aqui. nós estamos destruindo a terra, os bens visíveis que Deus colocou ao nosso alcance, as águas, estamos destruindo a natureza, tudo aquilo que nos dá a vida, nós estamos destruindo, que Deus deu para nós. Vendo todos esses bens, vendo os astros, as estrelas, o Sol, a Lua, os planetas, todo o sistema solar que nós conhecemos mais nitidamente, que nós estudamos, a gente vendo toda aquela beleza é para mostrar a riqueza, a grandeza de Deus aos nossos olhos. Como que um planeta gira em torno do outro sem se chocar? Como que a Terra gira em torno de si mesma, a Lua gira em torno da Terra, e toda a natureza está aqui equilibrada. Tudo que nós vemos, o equilíbrio da natureza, tudo perfeito. Toda a natureza vai tendo uma harmonia perfeita, tudo harmônico, tudo em Deus tem harmonia. Nem vendo isso, o homem não acredita ainda em Deus. Você vai vendo todos os animais, répteis, aves, como que todos têm a sua codificação. Você pega uma galinha, ela bota em 21 dias, depois soca. Outros passos são sete dias, e a gente vai vendo que parece que tem um código de sete. Outros são... Outras aves têm outro período de botar ovos, que são mais, são menos, mas tudo parece que tem uma harmonia. Você vê o João de Barro faz a casinha de Barro, está codificado na cabeça dele, ele não faz outro ninho. Aquela outra ave trança aquele ninho perfeitamente com o bico, vai fazendo um ninho tão perfeito, você vê um beija-flor que faz um ninho de algodão, tão maravilhoso, está codificado na sua essência. aquele ninho, ele podia usar outro ninho, não, ele faz aquele ninho, tem a sua essência natural, mostrando a beleza, a codificação de Deus, as estrelas, tudo, os rastros das estrelas, tudo deixa uma essência divina, mas o homem não consegue enxergar, e ele começa a acreditar. faz reunião para transformar Deus do sol, Deus da lua, Deus das estrelas, tudo vira Deus para muitas culturas, na sua ignorância, porque acreditam nessa dimensão e deixam de acreditar em Deus. E assim o homem acaba criando deuses, e aí vai transformando deuses para si, em vez de aprender a viver em Deus, por isso está dizendo que tomaram por Deus, por governantes desse mundo, fogo, vento, ar, estrelas, água, luzeiros do dia, encantados pela sua beleza. e as pessoas acreditam nisso, muitos não acreditam em Deus, muitos cientistas não acreditam em Deus, que poderiam chegar por analogia a essa graça. Por isso hoje, Jesus disse, nesse tempo que nós estamos caminhando, preparando a nossa vida para a sua vinda, e é preciso que nós retomemos e aprendemos, porque muitos ainda não acreditam, vivem, muitos países, muitos lugares, muitos lugares no mundo ainda não chegaram ao conhecimento da verdade, não chegaram ainda a conhecer Jesus. E nós precisamos anunciar e testemunhar, porque você vai encontrar com muitas pessoas no meio de nós, acreditando nesta dimensão, nos astros, nas estrelas, nessa situação, e fora de Deus, porque não acreditam em Deus. Alguns dizem que acreditam em Deus e acreditam nessas coisas. Então, há uma dualidade de pensamentos, de situação, que os afasta do Deus verdadeiro. Que bom que nós estamos aqui, que bom que você nos assiste, aprendendo hoje desta dimensão nova que Deus fala, cuidado com a insensatez do mundo, porque ela pode também te contaminar. Fechamos nossos olhos, peçamos essa graça para todos nós no dia de hoje, que nós vamos ver o Deus verdadeiro e vivo. Jesus é o nosso Deus verdadeiro e vivo que está no meio de nós, que veio trazer a salvação e com Ele que nós vamos encontrar. E nós estamos preparando a nossa vida para essa graça, Senhor. Que Teu Espírito Santo nos dê sabedoria e nos ilumine. Que este Espírito, que o Senhor nos dade sabedoria, nos torne cada vez mais edificados no Seu Reino. e nos dê sabedoria